Olá, uma boa tarde para você que acompanha a TV Assembleia. Falamos ao vivo aqui do plenário nesta quarta-feira, dia 30 de setembro, e passamos a transmitir a reunião ordinária de hoje, conduzida pelo primeiro vice-presidente da Assembleia, deputado Antônio Carlos Arantes. Nesse momento, a deputada Andréa de Jesus faz a leitura da ata da reunião anterior. Vamos acompanhar. A presença do deputado Antônio Carlos Arantes, às 14h09, sabendo o número regimental, o presidente declara aberta a reunião. O deputado Fernando Pacheco, segundo secretário ad hoc, procede à leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições. O deputado Bartô, primeiro secretário ad hoc, lê a correspondência, constante de ofício, e isso posto, a presidência presta esclarecimento sobre a reunião e passa a receber proposições quando lhes são encaminhados os projetos de lei de número 2.187, 2.189, 2.190, 2.193 de 2020, e os requerimentos de número 6.615, 6.315, 6.315, 6.316, 6.319, 6.324, 6.325, 6.327, 6.341, 6.343, e 6.350, 6.353, a 6.355 de 2020, e comunicações das comissões de esporte, administração pública, de segurança pública, e do deputado Tito Torres. Não havendo oradores inscritos, passa-se a segunda parte da reunião, em sua primeira fase, momento em que o presidente designa os membros da comissão especial para emitir parecer sobre a composta de emenda constitucional de número 59 de 2020, informa ao plenário que foram aprovadas, nos termos do parágrafo único do artigo 103 do Regimento Interno, os requerimentos de número 6.328 a 6.333, 6.335, 6.336, 6.339, 6.341, 6.345 a 6.350 de 2020, e das ciências das comunicações hoje apresentadas. Ao ato contínuo, a presidência verifica de plano a inexistência de como, para continuar os trabalhos, encerra a reunião e convoca os deputados e deputadas para a ordinária de amanhã, dia 30, às 14 horas, com a ordem do dia regimental. Levanta-se a reunião. Essa é a ata, presidente. Muito obrigado, deputada Andréa de Jesus. Em discussão, a ata. Não havendo quem sobre ela se manifeste, dou-a por aprovada. Com a palavra, deputado Fernando Pacheco, para proceder à leitura da correspondência. Mensagem do excelentíssimo governador do Estado, Romeu Zema Neto. Mensagem número 96, barra 2020. Encaminhando o projeto de lei número 2201, de 2020, que dispõe sobre a revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental, PPAG 2020-2023, para o exercício 2021. Mensagem número 97, de 2020, encaminhando o projeto de lei número 2202, de 2020, que estima as receitas e fixa as despesas do orçamento fiscal do Estado de Minas Gerais e do orçamento de investimento das empresas controladas pelo Estado para o exercício financeiro de 2021. Estas são as mensagens, presidente. Muito obrigado, deputado Fernando Pacheco. A presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente. Com a palavra, deputado Sargento Rodrigues. Com a palavra, deputado Sargento Rodrigues. Não havendo outros oradores inscritos... Oradores inscritos, a presidência passa a segunda parte da reunião com a primeira fase da ordem do dia, compreendendo a apreciação de pareceres, requerimentos e indicações. Estão abertas as inscrições para o grande expediente da próxima reunião. A presidência comunica que foram aprovados conclusivamente nos termos do parágrafo único do artigo 103 do Regimento Interno, os requerimentos números 6.305 e 6.356, 2020, da Comissão de Segurança Pública, 6.351 e 6.352, 2020, da Comissão de Educação. Publique-se para fins do artigo 104 do Regimento Interno. Requerimento ordinário número 898, 2020, do deputado Alencar da Silveira Júnior, solicitando a retirada de tramitação do requerimento 6.310, 2020, que aguarda a deliberação da mesa da Assembleia. A presidência defere o requerimento, de conformidade com o inciso 22º, artigo 232 do Regimento Interno. As comissões permanentes comuniquem a apreciação conclusiva de matéria nas seguintes reuniões. Comissão de Trabalho, reunião extraordinária de 29 de nove de 2020, e Comissão de Defesa do Consumidor, reunião extraordinária de 30 de nove de 2020, ciente publique-se. A presidência encerra a reunião e convoca os deputados e os deputados para a ordinária de amanhã, dia 1º de outubro, às 14 horas, com a ordem do dia a ser publicada. Levanta-se a reunião. Deputado Antônio,